Desde que o sistema de rodada duplas com grid invertido na segunda prova foi implantado em 2014, é a primeira vez que alguém zera o jogo. Pode chamar o macineiro, pode aumentar a estante, tem troféu chegando pra você! Ricardinho Maurício fatura vitória na corrida 2. Comemoração de novo da equipe RC Eurofarm, ele já vem celebrando, já vem comemorando, pode chamar o macineiro, pode aumentar a estante! Que tem troféu chegando pra você, Ricardinho Maurício! O Thiago Camilo chega, o Ricardinho também chega, pode chamar o macineiro e aumentar a estante, sensacional! Ricardinho Maurício, por 10 milésimos de segundo, pode chamar o macineiro, pode aumentar a estante, a terceira dele no final de semana, a quinta na temporada, Simplesmente sensacional, final de prova da Estocar! Pela primeira vez na história, um piloto tem o final de semana assim ó, levando todos os troféus pra casa. A pontuação máxima mudou algumas vezes de lá pra cá, então, vamos ver quem mais se aproximou dos 100% de aproveitamento antes desse feito histórico na Chevrolet 500. Em 2014, no primeiro ano do formato, Daniel Serra passou dos 84% em Brasília, quando venceu uma prova e foi sexto na outra. Mas não demorou muito pra Valdê no Brito estabelecer uma marca que permaneceu inalcançável por alguns anos. Em 2015, com uma vitória e um segundo lugar em Cascavel, o Paraibano beirou os 95%. A partir daí, muita gente chegou perto, mas não passou dos 90% nas temporadas seguintes. Rubens Barrichello em 2016, Felipe Fraga em 2017, 2018 e 2019 e Thiago Camilo em 2020. Na temporada 2021, foi instituído o prêmio Claro 5G Man of the Race para o maior pontuador de uma etapa, o que deu um incentivo a mais aos pilotos. Lembrando que, além das duas corridas, a pole position Snapdragon também passou a contar pontos nesse ano. E foi partindo da pole que Rubens Barrichello bateu quase 93% no Velocità, chegando aos 52 dos 56 pontos possíveis, com uma vitória na primeira corrida e um segundo lugar na prova 2, superando, enfim, aquela marca do Valdê no lá de 2015. Só que, ao contrário do recorde anterior, esse aí durou só 13 semanas. Porque um certo Ricardinho Maurício resolveu fazer algo inédito na história da categoria. Além de partir da pole, ele venceu as duas corridas da nona etapa e fez todos os 56 pontos possíveis naquele domingo em Goiânia. Agora fica a pergunta, será que alguém consegue igualar esse feito? Qual a tua aposta? Qual a tua aposta?